A Paz do Senhor Jesus Paz do Senhor meus irmãos, estamos aqui mais um dia, na verdade o último dia da campanha Na verdade o último dia dessa poderosa campanha Aleluia você que ficou conosco esses oito dias Hoje nós estamos aqui no término desta campanha e vamos fechar com chave de ouro em nome de Jesus Glória a Deus É isso aí meus irmãos Hoje é o término dessa campanha Colocando os dons em prática E hoje é buscando o dom de interpretação de línguas Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Também um dom De elocução Aleluia, louvado seja o nome do Senhor A qual Deus traz a interpretação das línguas Aleluia, se Deus fala através de línguas na igreja Aleluia, e a pessoa tem o dom Ela interpreta aquilo que Deus está falando através de mistérios Então meus irmãos vamos estar orando Para dar esse encerramento dessa campanha hoje Aleluia, glória a Deus E nós já vamos tomar posse da vitória e do milagre da parte do Senhor Então vamos clamar neste exato momento Buscar a face do nosso Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Deus grande, Deus de maravilha, Deus fiel Pai, nós estamos clamando a Ti mais uma vez Pai, pedimos perdão dos nossos pecados Nossas falhas Para que o Senhor possa ouvir a nossa oração Ah, meu Deus, meu Pai Nesse encerramento, nessa campanha, Pai Buscando o dom da interpretação Oh, meu Deus de línguas, oh Pai Oh, Santo Deus, Deus de maravilha Pai, que neste momento Senhor, venha conceder a graça, a unção e o renovo Oh, meu Deus e meu Pai Oh, Espírito Santo Pedimos a Ti A Tua graça A Tua misericórdia Oh, meu Deus, meu Deus e meu Pai Suplicamos a Ti Suplicamos a Ti agora A Tua bondade A Tua misericórdia Oh, grande Deus Tu és poderoso Tu és grande Tu és santo Tu és fiel Ah, meu Deus e meu Pai Toma nós em Tuas mãos Oh, meu Deus, neste exato momento, Pai De oração Aleluia, aleluia, aleluia Meu Deus A Tua bondade A Tua misericórdia Oh, aleluia, Jesus O milagre, Pai A vitória, Pai Sobre a nossa vida Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Deus, sobre a nossa família Abençoa, Pai A vida deste irmão A vida desta irmã E vai abençoando Meu Deus Vai queimando agora Todo o mal Oh, meu Deus Nesta campanha Nós possamos receber O dom espiritual Oh, Espírito Santo Neste exato momento, Pai Sim, meu Deus Traga a vitória E o milagre Eu creio, meu Deus Através desta campanha Meu Deus Iremos receber O nosso dom Glória, 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 glória E Deus Aleluia Em nome de Jesus Nós criamos Nós confiamos Pai, acreditamos Pai, nesta noite Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Cristo Deus Que esta vida Possa ser transformada Pai Que esta vida Possa ser curada Eu creio na vitória De todo o mal Eu creio no milagre Toda a enfermidade Visita os órgãos Visita o sangue Visita os ossos Visita, Pai Em nome de Jesus Pai, nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Vai fortalecendo Aleluia 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Oh, Espírito Santo De Deus Espírito Santo Venha sobre a verdade Venha sobre o nosso ministério Senhor A colocar os nossos dons Em prática Pai Nos ajuda Pai Em nome de Jesus Em oração Em jejum Pai Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Aleluia Aleluia Deus Santo Deus de poder Oh, Deus de mistério Pai Eu creio Senhor Pelo olhos da fé Que a nossa vitória Já chegou Oh, meu Deus Querido Nesta oração Oh, Pai Queremos também Apresentar Os irmãos Que nos pediram Oração Vidas, Pai Serão transformadas Deus A partir deste momento A irmã Maria Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Deus Oh, sim Deus visita esta vida Pai Neste momento Oh, Deus Tenha misericórdia Deus Tenha misericórdia Oh, Pai O Senhor Meu Deus Venha dar a vitória E o livramento Visita a Pátua Filha Neste momento Reprida a enfermidade Reprida esse vírus Pai maldito Esse vírus Pai maligno Senhor Oh, Deus Derrama o teu baú Sobre aquela vida Oh, Deus Visita todos aqueles Pai que estão Senhor Naqueles hospitais Deus Que estão nas UTIs Nas CTIs Nos centros cirúrgicos Pai Oh, Deus As pessoas que estão Entubadas Pai Também Visita Deus Essas vidas Tenha Deus de misericórdia Tenha de compaixão Oh, Espírito Santo Deus Porque é só o Senhor Que pode nos curar É só o Senhor Que pode curar Derramar-se a tua cura Oh, Deus Muito que estão Desenganados Pela medicina Pai Oh, Espírito Santo Mas o Senhor É o Médico dos Médicos Pai É o Senhor Que dá a última palavra Meu Deus Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Cristo Pai Nessa campanha Oh, Deus Derrama a tua cura Deus Derrama Sinta a misericórdia Deus Grande e fiel Hoje é Oh, Pai Deus Em nome de Jesus Pai Oh, Deus Que o Senhor Possa limpar Que o Senhor Possa Deus Em nome de Jesus Entrar com tua providência Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Oh, Pai Visita Pai Os cancerosos Pai Visita Deus Em nome de Jesus Traga tua cura Sobre aquelas vidas Oh, Deus Todas aquelas pessoas Deus Estão Pai Com alguma Enfermidade Pai Neste momento Vai encontro Pai Em nome de Jesus Transforma Senhor Em nome de Jesus Cristo Deus Em nome de Jesus Cristo Vai dando graça Vai dando Graça Vai dando A unção E a vitória Repreenda Deus Em nome de Jesus Cristo Todo o Espírito Maligno Pai Todo o demônio Maldito Pai Que possa ser repreendido E venha queimar Senhor Todo o mal Todo o mal Possa ser queimado Senhor Todo o mal Possa ser derrotado Pai Pelo poder Do teu santo nome Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Deus Oh, aleluia 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 Senhor Queima 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 Pai Todo o mal Queima Toda a enfermidade Queima Toda a seta Queima Deus Em nome de Jesus Cristo Queima Senhor Neste momento Em nome de Jesus Pelo poder Da nossa oração Senhor Em nome de Jesus Pai Que o Senhor Possa repreender Todo o mal Toda a palavra Por contrário Toda a palavra Senhor Toda a maldição Toda a obra Da inveja Toda a obra Da feitiçaria Da macumbaria Da magia negra Senhor Que possa ser desfeita Pai Neste momento Contra esta vida Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus Que haja Que haja Que haja Uma benção Pai O Deus Santo Deus Querido O Deus Vai desfazendo Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Invista os anjos Deus Em nome de Jesus Cristo Envia Deus Teus anjos Deus Santo Deus de poder Mas nós sabemos Ó Deus Que o Senhor Deus Que tudo pode Ó Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Ó Aleluia 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 Ó Glória 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 Oh Deus Sim Deus Em nome de Jesus Nós confiamos Nós confiamos E acreditamos Ó Deus Porque o Senhor É o Senhor Das providências Pai Ó Deus E nós servimos Pai Um Deus verdadeiro Nós servimos A um Deus vivo Pai Que vive E venha Para todos sempre Ó Espírito Santo De Deus Nós servimos A um Deus Que livrou Daniel Da coma dos leões Pai Ó Deus Que livrou Sadraque Mesaque Que abeio de negro Da fornalha Nós servimos É o Deus vivo É o Deus Que vai nos livrar Também Ó Deus Santo Deus de poder O Senhor Também foi o Deus Que curou aquela mulher Que há doze anos Vinha com a enfermidade Ó Deus O Senhor também Pai Que trouxe a cura Aquele paralítico De Bethesda Pai Ó Deus Santo Deus querido O Senhor Deus de cura O Senhor Deus de milagres O Senhor O Senhor Não mudou O Senhor Continua realizando Deus Os teus prodígios O Senhor Continua Pai Realizando As tuas maravilhas Sobre o meio do povo Sobre o meio Da tua igreja Deus vai abençoando Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Oh Espírito Santo Deus Sim Deus O Senhor Continua Abençoando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Terminando Pai Esse propósito Hoje é o último dia Pai Em nome de Jesus Cristo Entregamos a ti Pai Em nome de esta campanha Está sobre a nossa vida Está sobre o nosso ministério Meu Deus Mas repreenda agora Vem ser repreendido Contra a nossa vida Contra o nosso lar Nosso casamento Meu Deus E meu Pai Que a bênção E a vitória Venham sobre nós Meu Deus Meu Pai Para abençoar Outras vidas Pai Todas que vidas Venham ser restauradas Através do poder Da nossa ação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Venham ser Tocadas E alcançadas Pelo poder Da oração Em nome de Jesus Cristo Pai Oh meu Deus Meu Pai Oh Espírito Santo De Deus Nós estamos clamando Ao teu nome Senhor Estamos clamando A ti Pai Neste momento Em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus Que participa Entrega Entrega Pai O dom espiritual Entrega A capacitação Do Espírito Em nome de Jesus Aleluia Entrega Agora Meu Pai Sobre o ministério Desse homem O dom Meu Deus Espírito Santo Repreenda Repreenda Para o devorador O migrador Pai O tranca rua Repreenda Deus Homem má A mulher má Pai Homem perfeita Homem sanguinário Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus Abre as portas Deus E as portas Do céu Sobre esta vida Em nome de Jesus Cristo Deus Em nome de Jesus Cristo Pai Porque nós já confiamos Pai No nosso milagre Nós acreditamos Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Na nossa vitória Senhor Neste momento Oh Deus Santo Deus do poder Aleluia Aleluia Deus Confima Em nome de Jesus Pai Confima Senhor Neste momento Oh Deus Porque o Senhor Pai Amado Pai Querido Já nos entregou A nossa bênção O Senhor Já nos entregou A nossa vitória Pai Neste momento Em nome de Jesus Senhor Oh Deus Toca Senhor Nesta vida Em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Oh Deus Santo Deus de poder Deus de mistério Santo Aleluia 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 Faça agora Pai Uma grande obra Pai Abençoa Pai Através da oração Aleluia Aleluia Espírito Santo Vidas Estão sendo Revestidas Meu Deus Vidas Estão sendo Impactadas Pelo poder Do Espírito Santo Ah meu Deus Vai renovando Senhor Também A nossa Espiritual Senhor Renova Pai A nossa Vida Espiritual Pai Na tua Presença Nos dê mais Feio Pai De buscar Vai dando Graça Oh meu Deus Muito obrigado Senhor Por mais esse dia De oração Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Deus Abençoa Aleluia Jesus Amém Meus irmãos Glória a Deus Cerrando a campanha De nove dias De oração Cada dia Representando Um dom Do Espírito Santo Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E nós Fizemos Essa campanha Crendo Com fé E eu já creio Aleluia Pelos olhos Da fé Que Deus Já entregou Aleluia Os dons espirituais Sobre o nosso Ministério Já derramou As suas bênçãos Seu milagre Aleluia Nossa vida Não será mais A mesma Porque Deus Derramou A sua graça E a sua unção Sobre nós Amém Amém Eu pedi Que você Deixe Os pedidos De oração Nós iremos Continuar Em oração Nas quintas E aos domingos Que você já deixe Seu pedido de oração Aleluia E nos comentários Quero pedir também Que você se inscreva Em meu canal Vamos deixar o link Na descrição Do vídeo E que Deus possa Abençoar A sua vida A sua casa A sua família Em nome de Jesus Cristo Amém Até quinta-feira E fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Isso aí Meus irmãos Aleluia Glória a Deus A campanha Se encerrou hoje Mas Quinta E domingo Como a minha esposa Falou Continua a oração O ministério Orar E sem cessar A partir das dez horas Aleluia Todas as quintas E aos domingos Orando E clamando E buscando A face do Senhor E você não pode perder Aleluia Ora conosco Aleluia Porque Deus Ele vai derramar Suas bênçãos Sobre nós Aleluia Deixe Agradeço Meus irmãos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você que acompanhou E fez né Essa campanha Conosco A vitória é sua Aleluia A vitória é nossa A vitória é do povo de Deus E Meus irmãos Quem Algum dos irmãos Que perdeu Algum dia Na campanha Eu vou deixar Os links Tá tudo aí Na Na playlist Ministério Orar E sem cessar Está os nove dias lá Aleluia Os irmãos Entra lá E vê Se faltou um dia Que você perdeu Você entra lá E assiste Aleluia Está salva Na playlist Ministério Orar E sem cessar Nove dias De clamor De oração Então meus irmãos Deus abençoa Deus abençoa cada irmão Quero pedir Para você deixar O seu like Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E se inscrever No canal Aleluia Ativando o sininho De notificação Para você Ficar por dentro Das orações Da palavra Aleluia Que será Transmitida Aleluia Nesse canal Aleluia Então Deus abençoa cada um Fica na paz Do Senhor Jesus Deus abençoa cada um Do Senhor Jesus Deus abençoa cada um